Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências. Sou a mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro um pouco abaixo do ombro. Hoje eles estão parcialmente presos. Estou usando aqui um jaleco branco e por dentro tem uma blusa rosa neon. Aqui atrás de mim está a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje, na nossa aula, nós temos a participação do nosso intérprete, o Jonathan. Vamos lá agora começar mais uma aula de ciências. Vou colocar minha apresentação na tela para vocês. E vamos começar a aula de ciências do sexto ano. Antes de tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos. É uma alegria enorme ter vocês aqui com a gente. Espero que vocês se divirtam na aula de hoje, que vocês aprendam bastante. E agora sim, vamos começar a nossa aula. E hoje nós vamos estudar sobre... Eu sei que muitos de vocês já devem estar sabendo aí do outro lado, que eu sempre coloco no primeiro slide. Então vocês já devem estar tudo esperto aí, já sabem qual é o tema da aula, né? Então hoje a gente vai falar sobre evolução, principalmente sobre lamarquismo e darwinismo. Vocês já ouviram falar sobre evolução? Já ouviram falar sobre essas duas teorias, que é o lamarquismo e o darwinismo? Quem ouviu já falar alguma coisa, pode me contar aqui no chat, que depois eu vou voltar para dar uma olhadinha no que vocês escreveram. Eu quero ver muita interação de vocês aí. Então, primeiro do que tudo, antes da gente falar sobre o lamarquismo e o darwinismo, a gente tem que primeiro definir o que é evolução. Muitas vezes a gente usa evolução como uma forma de melhoria, mas evolução nem sempre quer dizer melhoria. Não são coisas sinônimas. Então, evolução não é a mesma coisa que melhoria. Então, o que é evolução? Evolução quer dizer mudança ao longo do tempo. Então, quando alguma coisa muda ao longo do tempo, a gente pode dizer que ela evoluiu. Pode ser que essa evolução seja para uma coisa boa, mas pode ser que essa evolução evolução seja para uma coisa ruim. Então, evolução é simplesmente mudança, não quer dizer melhoria. Agora, como vocês já sabem, a nossa aula de hoje é sobre o lamarquismo e darwinismo. Essas duas correntes aí, essas duas teorias, elas estão relacionadas a dois pesquisadores, Lamarck e Darwin. Primeiro, vamos conhecer Lamarck e as ideias dele. Então, Lamarck foi esse cara aí que está na foto para vocês, nesse desenho, nessa pintura. O nome dele é Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, mas ele ficou conhecido como Chevalier Lamarck. Ele foi um naturalista, então, antigamente, na época que eles viveram, não existiam essas denominações de biólogo, essas coisas. Então, todo mundo que estudava a natureza era chamado de naturalista. Então, Lamarck era um naturalista francês. Ele é considerado um dos grandes nomes do evolucionismo, embora algumas das ideias dele não sejam tão coerentes assim, mas isso a gente sabe hoje, mas elas serviram de base para muita coisa que a gente sabe como evolução. E ele foi um dos primeiros cientistas a pesquisarem sobre evolução, a falar sobre evolução. E ele nasceu lá na França, como eu já falei, no ano de 1744. Vamos agora entender o que é o Lamarckismo. O que é isso? Então, o Lamarckismo é uma corrente, né? A gente chama de corrente, que foi criada por Lamarck. E ele, nos estudos dele, ele acabou formulando duas leis, que é a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. A lei do uso e desuso, o que é que ela diz? A lei do uso e desuso diz o seguinte, que quanto mais a gente utiliza determinada estrutura do nosso corpo, mais ela cresce. Tá. Como é que o Lamarck chegou a essa conclusão? Ele observou girafas e viu, né? Ele foi em um determinado período e viu que tinha girafas de pescoço longo e girafas e girafas de pescoço curto. E ele começou a observar que as girafas que tinham pescoço curto, elas acabavam não se alimentando direito e elas ficaram se esticando o tempo inteiro para alcançar as árvores, né? Porque elas comem, as folhas estão lá no topo das árvores, os frutos e tudo mais. E como elas tinham pescoço pequeno, elas não conseguiam alcançar lá e ficavam se esticando o tempo inteiro. Já aquelas que tinham pescoço maior, elas conseguiam se alimentar bem. Tá. Depois de um tempo, ele voltou lá naquele mesmo lugar e ele percebeu que só existiam girafas de pescoço comprido. Então, o que foi que Lamarck pensou? Ah, já sei o que aconteceu. Aquelas girafas que tinham pescoço curto ficaram se esticando tanto que o pescoço delas cresceu e agora só tem um girafas de pescoço grande aqui nesse lugar. Por aí, a gente já começa a pensar, né? Já tem alguns problemas nessa ideia de Lamarck aí, mas eu vou deixar para falar com vocês depois. Vamos primeiro saber a segunda ideia dele. A segunda ideia de Lamarck, que é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, diz que se eu desenvolvo uma característica ao longo da minha vida, eu acabo transmitindo aquela característica para os meus filhos. Então, na prática, seria o seguinte, né? Esse exemplo que eu botei aí para vocês. Um homem que ele se exercita muito, ele treina muito, é todo musculoso, quando ele tiver filhos, os filhos dele também vão ser, já vão nascer todos musculosos. Será que isso é verdade? Será que é desse jeito? Ou então uma pessoa que faz uma tatuagem, quando ela tiver filhos, os filhos vão nascer com essa tatuagem. Será que é assim, gente? Então, vamos começar a pensar nessas histórias aí de Lamarck, né? Será que é desse jeito mesmo? Será que quanto mais eu uso uma estrutura, mais ela se desenvolve? E será que a gente consegue mesmo passar para os nossos descendentes as características que a gente adquire ao longo da vida? Então, vamos primeiro falar sobre a lei do uso e desuso, né? Que é essa que diz que quanto mais eu uso determinada estrutura do meu corpo, mais ela vai desenvolver. Pensando lá no caso das girafas, vocês acham mesmo que as girafas, quando ele foi da primeira vez, as que tinham o pescoço curto, esticaram tanto, que depois quando ele voltou e só tinha girafa do pescoço longo, esse pescoço cresceu? Na verdade, não é isso que acontece, né? Porque se a gente achar que essa ideia de Lamarck está certa, é a mesma coisa que pensar que se eu ficar o dia todo me esticando, né? O dia todo pulando e me esticando, eu vou crescer, vou aumentar o tamanho. A gente sabe que isso não vai acontecer. Não é isso que vai fazer com que aquela estrutura cresça. Não é a girafa esticar o pescoço que vai fazer com que o pescoço dela cresça. Na verdade, o que aconteceu naquela época ali foi que, como eu falei no começo, as girafas de pescoço curto, elas não se alimentavam direito. Elas comiam pouco porque elas não alcançavam a copa da árvore para pegar as folhas e os frutos. Na época seguinte, quando ele foi que só tinha girafa do pescoço curto, foi porque aquelas girafas de pescoço longo, na verdade, foi porque aquelas girafas de pescoço curto que existiam antes, por elas não comerem, elas não conseguiram sobreviver, elas acabaram morrendo de fome ou então acabaram não se reproduzindo muito, né? E não passaram aquela característica de ter pescoço curto adiante. Já aquelas girafas que tinham pescoço longo conseguiam comer bem, elas viveram mais, elas conseguiram ter mais descendentes, passar essa característica de ter pescoço longo para os seus descendentes e por isso que quando ele voltou lá, só existiam girafas de pescoço longo. Foi isso que aconteceu e naquela época, Lamarca, ele não pensou desse jeito, ele achou que eram as mesmas girafas e que o pescoço dela tinha crescido. Mas aí vocês podem me dizer o seguinte, Pró, mas tem uma cultura, se eu não me engano, eu não lembro se é asiática ou se é africana, que as mulheres usam vários colares aqui no pescoço. E se vocês pesquisarem aí na internet, elas realmente tem um pescoço muito grande, coisa que a gente não vê no dia a dia pessoas com aquele pescoço daquele tamanho. Aí vocês podem pensar, ah, no caso delas funcionou, elas colocavam esses colares e o pescoço dela foi, elas foram empurrando e o pescoço o pescoço foi crescendo. Só que na verdade não é isso que acontece nesses casos. Quando ela faz parte da cultura delas, elas colocam esses colares e conforme elas vão colocando, elas vão empurrando esses ossos aqui do ombro para baixo. Então na verdade não é o pescoço que está crescendo, é esse osso daqui, a escápula e os outros ossos que fazem parte aqui, que estão descendo, mas o pescoço dela em si continuou do mesmo tamanho. Só que aí tem uma outra situação, que é essa que eu coloquei no exemplo que está no slide para vocês. Então, essa ideia de Lamarck, da lei do uso e desuso, ela não se aplica à evolução, porém ela tem um fundo de verdade na fisiologia. O que é essa fisiologia? É o estudo do funcionamento do corpo. O que é que acontece se eu começo a treinar todos os dias, vou lá, treino, pego muito peso? Depois de um tempo aliado à alimentação, a outros hábitos de vida mais saudáveis, eu vou conseguir hipertrofiar meu corpo, meus músculos vão crescer, eu vou conseguir ficar forte. Então nesse caso, me exercitando, eu estou ali forçando aquela estrutura, eu estou usando muito aquela estrutura e ela vai crescer de fato. Então, na fisiologia isso se aplica, se eu ficar lá todos os dias malhando, treinando, eu vou conseguir sim desenvolver essa estrutura, eu vou conseguir ficar hipertrofiada, né, que a gente chama todo musculoso. Então, essa ideia de Lamarck tem um fundo de verdade, se a gente pensar na fisiologia, mas se a gente pensar na evolução, ela não se aplica. Agora, a outra lei de Lamarck dizia que a gente consegue passar as características para os nossos descendentes, né, que é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Vamos lá, então, uma pessoa que é bem musculosa quando ela tiver filhos, eles necessariamente vão ser musculosos também? Não, a gente sabe que não. Isso daí, ela pode até ter um componente genético que favoreça ela, mas ela precisa se exercitar também, não vai nascer um bebê já todo musculoso. Da mesma forma, se eu fizer uma tatuagem, né, como as que eu tenho, os meus filhos não vão nascer com tatuagem porque eu fiz. Ou então, se eu pintar meu cabelo aqui de rosa, eu vou ter filhos que vão nascer com cabelo rosa, a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, as características que a gente adquire ao longo da nossa vida, elas não são passadas para os nossos descendentes, só são passadas para os nossos descendentes, aquelas nossas características que são genéticas, que a gente já nasceu com elas. Agora, vamos falar sobre Darwin. Darwin, o nome dele é Charles Robert Darwin, ele foi também naturalista, ele estudava a natureza, observava a natureza, ele nasceu depois de Lamarck, em 1809, e ele nasceu lá na Inglaterra, Lamarck nasceu na França. Ele sempre gostou muito de ciências naturais, ele sempre foi muito curioso, desde criança, ele fazia coleções de rochas e tudo mais. Ele chegou, né, aos 16 anos, a entrar na faculdade de medicina, só que ele não se identificou muito. Ele viu que ele queria estudar a natureza, os animais, os seres vivos de uma forma geral. Então, o que fez a mudança na vida de Darwin foi quando ele fez uma viagem a bordo de um navio, que foi o navio Beagle, e essa viagem, ela durou cinco anos, ela era para durar inicialmente, entre dois e três anos, acabou durando cinco anos. E nessa viagem, ele acabou percorrendo boa parte do mundo, né? Esse navio saiu lá da Inglaterra, não foi com o intuito de fazer Darwin conhecer o mundo. Ele saiu lá porque foi na época que estavam fazendo as cartas náuticas, né, para que o pessoal que navegava tivesse por onde se guiar. Então, eles saíram lá da Inglaterra com esse objetivo e Darwin se ofereceu para ir com eles, porque ele queria observar os outros lugares, porque ele conhecia os lugares ali da Inglaterra. Então, eles saíram lá da Inglaterra, que fica na Europa, eles vieram aqui para a América do Sul, passaram pelo Brasil duas vezes, inclusive. Depois, eles fizeram a volta pelo Oceano Pacífico, passaram pela Austrália, pela África e retornaram para a Europa. Em cada lugar que o navio parava, Darwin ia lá conhecer a biodiversidade do lugar, fazia anotações, desenhava. E ele acabou fazendo muitas anotações, ele acabou, ele ficou com muitos dados ali. E quando ele voltou dessa viagem, ele fez esse livro, que é o livro da origem das espécies. E esse livro aí foi a sensação, no momento, todo mundo queria ler esse livro, queria saber essas descobertas de Darwin. E nesse livro, né, da teoria das espécies, ele lança uma proposta, que é a teoria da seleção natural. A teoria da seleção natural, que é dependida pelo darwinismo, ela diz que apenas o organismo que vai ser mais apto vai sobreviver no ambiente. Agora, preste atenção, o mais apto não é o mais forte. E o que quer dizer o mais apto? Quer dizer que é aquele que vai se adaptar melhor o ambiente. Vamos pensar o seguinte, tem lá um ambiente que não chove muito, é bem desértico e eu quero plantar lá. Se eu colocar uma planta, sei lá, uma samambaia, é uma boa opção colocar uma samambaia lá? Não sei se é uma boa opção. Agora, se eu botar um cacto, será que é uma boa opção? A gente já sabe o que é, por quê? Porque o cacto, ele tem uma adaptação que ele permite reservar água no centro interior. Então, o cacto, ele vai se adaptar melhor àquele lugar. Já a samambaia, se eu botar lá, ela vai acabar morrendo, não vai ter água pra ela, o ambiente é muito seco. Então, estão percebendo a diferença? O mais apto, aquele que se adapta melhor àquele lugar, é que vai acabar tendo vantagens. Então, o que rege a teoria da seleção natural são essas três ideias que eu coloquei aí pra vocês. Os organismos, eles sofrem essas adaptações no ambiente. Esses organismos, eles estão em constante luta entre si, competindo, seja pelo alimento, seja por parceiros ou por território. Então, esses organismos estão aí competindo o tempo inteiro e somente o mais apto é que vai ter êxito. E acontecem mutações, que são alterações genéticas e elas não são intencionais. Essas alterações genéticas, elas acontecem ao acaso. Não são aquelas mutações que a gente vê nos filmes, tipo Homem-Aranha, não, gente. São alterações que ocorrem lá no nosso DNA e geram novas características e se essas novas características forem benéficas pra aqueles organismos, elas vão acabar se perpetuando dentro daquela espécie, dentro daquela população. Então, é isso que diz a teoria da seleção natural. Agora, vamos fazer um parêntese aí. Muitas vezes, quando a gente tá falando sobre evolução, principalmente trazendo as ideias de Darwin, muita gente tem preconceito e diz que não gosta de Darwin. Por quê? Quando a gente bota na internet evolução humana, é comum a gente ver essas imagens, tipo essa aí que eu coloquei pra vocês. Essas imagens, muitas vezes, elas levam as pessoas a concluir coisas erradas. Como assim? Num primeiro momento, quando a gente olha essa imagem, parece que um macaco vai mudando ao longo do tempo, vai evoluindo ao longo do tempo e vai se transformando no ser humano. Então, muita gente acha que Darwin, na teoria da evolução, diz que o macaco foi o que deu origem ao ser humano, ou seja, que o ser humano veio do macaco. Isso é muito comum a gente escutar. Só que não é verdade, não foi isso que Darwin falou. Darwin falou sim que os seres humanos, como todos os outros seres vivos, vivem em constante evolução, mas em nenhum momento ele falou que o homem veio do macaco. Então, por que a gente vê essas imagens assim? Pelo seguinte, na verdade, o que a ciência fala é que existia um primata primitivo, um mamífero, que era um primata primitivo, e que por algum motivo, esse primata, ele acabou se virando duas espécies, se diferenciando em duas espécies. Uma deu origem aos chimpanzés, que a gente conhece, e a outra deu origem aos seres humanos. Se a gente olhar essa figura aí que eu coloquei para vocês, ela está querendo dizer para a gente justamente isso. Existia um ser primitivo aqui, um mamífero, um primata primitivo, e esse primata acabou sofrendo vários processos aqui ao longo do tempo, adquirindo novas características. Uma linhagem dele deu origem aos macacos, e a outra linhagem deu origem aos seres humanos. Aqui por essa imagem a gente já vê que essa ideia de que o homem veio do macaco está totalmente equivocado. Porque se isso fosse verdade, ia ter uma setinha aqui, ó, apontando. Dos macacos para os seres humanos, e não é isso que está acontecendo. Cada um é uma linhagem diferente. Então nós temos, sim, um grau de parentesco com os macacos, isso daí já é comprovado pela análise genética, né? A gente tem muitos genes que são semelhantes com o desses animais, isso porque a gente está dentro da mesma ordem, que é a ordem dos primatas. Mas isso não quer dizer que a gente evoluiu a partir deles. É uma linhagem diferente da nossa. A gente tem um parentesco, mas não quer dizer que somos todos, viemos todos, o macaco que deu origem ao ser humano. Até porque, se isso fosse verdade, não existiria mais macacos, né? Todos eles já teriam virado seres humanos. Então, isso daí também já é uma evidência de que não tem nenhuma base essa ideia de dizer que o ser humano evoluiu a partir do macaco. E agora, a gente vai para um resuminho com esse vídeo que eu trouxe aí para vocês. Teorias evolucionistas, esse é o tema da aula de hoje. E eu sou a professora Rafaela Lima. Durante muito tempo, o ser humano achava que a Terra tinha um tempo muito curto. E que os seres vivos, eles eram sempre como eles eram. A ideia do fixismo, que não havia mudança entre os seres. Que cada ser, ele era apenas daquela forma. Porém, muitos cientistas, observadores da natureza, os chamados naturalistas, observavam, questionavam. Será que os seres não sofrem modificações? Será que não acontecem algumas coisas que promovem algumas mudanças? E esses foram os caminhos para que chegassem à ideia que a gente chama de evolução. A evolução é uma área da biologia que estuda esse processo de transformações lentas e graduais dos seres vivos ao longo de muito, muito, muito tempo. Hoje, a gente tem ideias mais claras a esse respeito, porque temos uma ferramenta. Temos a genética. Uma área da biologia que estuda a transmissão das características entre os seres, a hereditariedade, a partir do conhecimento de genes, de cromossomos, que não se tinha nada dessa ideia naquele tempo. As ideias evolucionistas, elas começaram há muito tempo, observando, inclusive, seres humanos. Observavam, por exemplo, que algumas características, vamos supor, uma pessoa que ela teve um problema de saúde, e ela ficava muito parada. Ela não podia se mover com um bom deslocamento. observava-se que as suas pernas ficavam um pouco mais finas e perdiam um pouco da sua força muscular de trabalho. Ela chamava que essa perna atrofiou. E isso, você sabe que é bem isso mesmo. Uma pessoa, muitas vezes, numa cadeira de roda, a gente, a perna dela é muito mais fina do que, por exemplo, a perna dos outros. Houve uma atrofia. O fato dela não usar muito aquela região levou a essa atrofia. E observava também que outras pessoas, magras, com uma estrutura mais franzina, se necessitavam e tinham um crescimento muscular, mudavam a sua estrutura. Surgiu-se, então, um olhar. Será que o ser humano, os seres vivos, os animais, eles não conseguem promover uma mudança em si mesmo? Eles não guiariam mudanças em si mesmo? Foi por esse caminho que surgiu, então, a ideia de Lamarck, o chamado Lamarckismo. O Lamarckismo, ele não é aceito mais hoje em dia. Mas por que falamos dele? Porque ele seguia ideias muito intuitivas, fáceis de serem entendidas, que caíram no senso comum e ainda são muito utilizadas. Então, um dos primeiros conceitos que Lamarck cunhou foi o conceito de uso e desuso. Aquela característica que você usar mais, que aquele ser vivo, até mesmo aquela planta, que usar mais, ela vai se desenvolver. E aquilo que não for muito utilizado? Vai haver uma atrofia, um desuso. Aí, ele falou assim, ah, realmente faz sentido. Agora, ele adicionou. Essa característica, ela poderia ser passada à frente. É a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Essa característica que você adquiriu poderia ser passada para a sua descendência, para os seus filhos. Uma pessoa, um autoterofilista que malha muito, fica absolutamente forte, ele vai passar essa característica necessariamente para os seus filhos? Você sabe que não. Hoje, a gente sabe. Uma pessoa que sofreu um problema de saúde, teve uma atrofia nas pernas, significa que os seus filhos terão também atrofia nas pernas? Não. Mas não se tinha todo esse aparato de conhecimento que a gente tem hoje. Então, Lamarckismo, bandeira, lei do uso e desuso, e lei da transmissão dos caracteres adquiridos. O meio ambiente estaria ali determinando para que esse ser pudesse ter essa evolução interna, essa mudança interna. Essa ciência foi continuando, as pesquisas foram continuando. Charles Darwin cunhou o que a gente chama do Darwinismo. Ele observando a natureza, ele falava, gente, é possível que os seres sejam sempre a mesma coisa. Ele até falava, olha, é compreensível que se pense isso por achar que a Terra tem um tempo muito curto. Mas se a gente pensar, olha esses fósseis, os fósseis foram grandes evidências para o estudo da evolução. Fósseis são restos, registros, vestígios de seres que viveram há muito tempo atrás. Então, a gente olha isso. Olha esses seres, olha como parece com o atual. Olha essa ossada de uma preguiça e compara com a preguiça que a gente tem hoje. Essa ossada tem quase dois metros. A que a gente tem hoje é pequena. Não é a mesma estrutura? Será que não já teve essa coexistência? Ou esse ser não já existiu? Será que não houve mudanças? Houve uma evolução, uma transformação? Então, eram bandeiras que Darwin levantava. Ele levantava, nas suas observações, que os seres mais adaptados, eles tinham, então, a possibilidade de deixar mais descendentes. E assim que aquela característica se mantivesse. Ele falava, olha, a adaptação que esse ser vivo tem garante a ele maior sucesso de sobrevivência. O que a gente chama, que é o conceito de seleção natural. A natureza vai promover uma seleção de algumas características vantajosas para aquele ambiente. E essa característica, ela tende a prevalecer, então. Muitas pessoas falam que Darwin falava que o mais forte sobrevive. Ou falam isso? O mais forte sobrevive. Não necessariamente o mais forte. O mais adaptado àquele meio, àquela circunstância. Se fosse assim, os dinossauros tinham que estar aí, correto? Afinal, os dinossauros eram mais fortes do que crocodilos. E há um fortíssimo parentesco entre eles. Por que não estão? Pelas condições daquele ambiente, das mudanças que aquele ambiente sofreu, não havia mais condições de sobrevivência. Então, os maiores, em tese, os mais fortes, foram eliminados, houve uma seleção e sobreviveu os que tinham condições a adaptações à nova realidade. Entendido o conceito de seleção natural? E ele falava, olha, a gente não adquiriu características, conforme Lamarck dizia. Você adquiriu, não. Essa seleção, ela vai ser a partir de variações pré-existentes. São variações que já estão aí e que elas foram selecionadas. A ideia da seleção, não é justamente uma escolha. Eu não faço ali um gargalo para fazer essa escolha. É isso que ele pensava. Ele observou muitas espécies e um dos casos que ele observou são os tentilhões, os chamados tentilhões de darve. Ele analisava bicos de diferentes aves. Elas eram parecidas, mas tinham bicos diferentes. E ele observava que havia uma correlação entre o tipo de bico e o tipo de alimentação. Então, pensa você, se eu tenho um ambiente, que eu tenho ali uma ilha, vamos colocar uma ilha, um ambiente mais limitado ali, uma série de aves, aves de bicos maiores, que conseguem abrir mais, e aves de bicos pequenos. E aí, há uma mudança no ambiente. E essa mudança, ela faz com que entre numa redução muito grande ou até em extinção, as sementes pequenas. Não tenho mais árvores e sementes pequenas naquela região. Eu tenho apenas árvores e sementes grandes. O que vai acontecer com as aves de biquinhos pequenos? Ela vai esticar, esticar, esticar e abrir um bocão e cons... Um bocão é ótimo. Um bicão e conseguir se alimentar da semente grande? Ela vai usar, usar, usar e se desenvolver? Não. Ela vai ser eliminada. Ela vai conseguir se alimentar. Com o tempo, ela entra em extinção. Passou. Quem vai sobreviver se reproduzir, ter sucesso reprodutivo naquele ambiente? As de bico maior. As mais adaptadas àquela circunstância, àquele ambiente. Entendeu? Vou te dar outro exemplo. Um exemplo daqui do Brasil. Nós temos uma ilha aqui próxima a São Paulo, onde tem uma espécie que foi batizada de jararaca ilhoa. Essa espécie de jararaca tem muitas semelhanças com a jararaca da costa, porém, o seu veneno é muito mais potente. E questionou-se, né? O que será? O que esse veneno é muito mais intenso e ele mata por muito mais tempo? Olhando ali o hábito de predação desses animais, observava-se que a jararaca lançava ali a sua peçonha na sua presa e que muitas vezes o animal não morria de imediato. Ele morria um pouco mais à frente. E é claro, essa jararaca se deslocava até lá e se alimentava. Agora, você imagina se há mudanças no ambiente e uma parte, por exemplo, o aumento do nível do mar e parte da costa ela fica isolada. Virou uma ilha. O ambiente mudou. Agora, eu tenho uma galerinha, eu tenho algumas jararacas que ficaram ilhadas ali, isoladas. E aí, algumas se alimentavam, pegavam ali uma presa, uma ave, colocava sua peçonha. a presa voava e ia cair lá no mar, ia morrer lá no mar. Adiantou alguma coisa? Não adiantou. Porém, algumas ali que já tinham venenos mais potentes, mas que na condição anterior não faziam a menor diferença, elas colocavam a sua presa, aquela presa morria em pouco tempo e ela conseguia pegar porque ela estava perto. Olha como foi vantajoso naquela circunstância, não era antes, ter um veneno mais potente. Eu. ataco a minha presa, ela morre muito rápido e eu me alimento. Eu garanto a minha alimentação. Então, as que ficaram isoladas na ilha, que tinham venenos mais potentes, prevaleciam, sobreviviam e se reproduziam. E as que tinham venenos um pouco menos potentes, iam morrendo, morrendo, não geravam descendentes e eram eliminadas. Então, depois de um tempo, só a quantidade que existia ali, qual era a variedade que existia ali? Apenas de jararacas com venenos potentes. foram as que foram selecionadas pelo ambiente. Você entendeu? Ela não adquiriu, ela não ganhou um download, como pensaria a Lamar. Ela se adaptou por uma característica pré-existente que ela já tinha. Então, eu tinha variabilidade de características, a natureza, ela tem essa variabilidade. Hoje a gente chama isso de variabilidade genética. Numa prole, numa população, a genética diferenciada por mutações, por recombinações gênicas, isso sabemos hoje. Variabilidade. Essa variabilidade, devido à seleção do ambiente, há uma redução nessa variabilidade. Enfim, sobra ali os mais adaptados. Uma menor variabilidade de adaptação. Um exemplo que eu quero passar para você também, um exemplo muito famoso, que é o exemplo das mariposas. As mariposas da Inglaterra observava-se que naquela região, ali onde houve o boom da Revolução Industrial, os bosques, eles tinham uma aparência mais clara. Como assim? No tronco dessas árvores, um ambiente com menos poluição, tinha um grande revestimento de líquens, que é uma associação de fungos e algos. Qualquer local limpo que você for, fazer uma trilha, uma caminhada, você vai observar que o tronco da árvore, ele tem umas manchinhas, são líquens, não é nada de ruim, é maravilhoso, indica que aquele ambiente está legal. Então, se aquele ambiente era muito limpo, tinha bastante desses líquens e havia o predomínio de mariposas claras. Por quê? Os troncos eram claros. Ela ser clara facilitava com que ela se disfarçasse naquele tronco. Quando uma presa, uma ave vinha se alimentar, era mais difícil localizá-la ali. Então, a maior quantidade das mariposas presentes eram as claras. porque as escuras, olha o que aconteceria, muito visível nesse tronco, o predador iria se alimentar. Com o passar do tempo, o aumento da revolução industrial, excesso de resíduos de carvão, de fuligem, houve um escurecimento desse tronco. Os líquens não resistem a essa mudança ambiental e vão sendo eliminados. Fora a própria fuligem, esse tronco fica escuro. O que acontece com aquela mariposa branca que estava tão bem adaptada? Começa a ficar visível demais ao predador e começa a ser eliminado. Então, para algumas pessoas poderiam falar, olha, antigamente tinha mariposa branca e a branca virou preta. Você está pegando ideias de Lamarck, de tanto ela escurecer. Não. Já havia uma variedade pré-existente. E as brancas nesse ambiente foram selecionadas positivamente e depois aqui elas foram eliminadas. Entendido então o conceito de Lamarckismo e Darwinismo, fechamos então a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho. Então, gente, depois desse resumo aí eu tenho certeza que todos vocês já sabem tudo sobre Lamarckismo e Darwinismo, né? Agora chegou a hora que vocês mais gostam indo do outro lado e eu vou abrir bem rapidinho só para dar um spoiler mesmo do que é que vai ter nessa atividade. Então, essa atividade que eu preparei para vocês é um quiz. Para acessar vocês podem apontar a câmera para aquele QR Code que daqui a pouco vai estar de novo aí na tela e também podem acessar pelo link que vai estar na descrição desse vídeo. Então, vai abrir essa tela vocês colocam o nome de vocês cliquem em começar depois vai em começar de novo e vai abrir esse quiz. Vai ter uma pergunta as opções de resposta e vocês vão ter 30 segundos para responder. Vamos tentar só a primeira. a teoria que afirma que não ocorreu evolução e que todos os seres vivos sempre existiram da forma atual é chamada de... Ah, sei lá, vou botar aqui essa. Vamos lá. Está errada. Está errada. Ó, já deu um spoiler aí da primeira resposta mas eu não vou mostrar mais nada que eu quero que vocês tentem aí do outro lado. Vou fechar aqui minha tela. Então, gente, esse é o QR Code que vocês podem apontar para ele e por hoje nós vamos parar por aqui, né? Eu vou morrer de saudade de vocês mas eu sei que a gente vai se ver na próxima aula e é muito em breve daqui a pouquinho a gente já tem aula de novo. Então, se cuidem aí do outro lado e na próxima aula a gente se encontra de novo. Então, tchau, tchau, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.